Gente, a gente vai fazer a parte 2 explorando a loja Ai, mas os pais não sabem Lembra que a gente desceu de elevador? A gente perdeu, né Nicole? Sim, mas a gente sabia melhor a gente descer Cada roupa é linda, gente Vamos A maioria, vamos, vamos A nossa leitinha Para de mandar peixe Olha, a gente tá A gente tá na escada agora Que chatice Eu também Mas como Chegou a minha primeira Vamos Oi, mano Cadê você que não parece muito Vamos 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 A gente comprou um monte de bicho A gente comprou Olha que vestido Gente, esse vestido aqui parece lindo Mas a hora que experimenta Olha aqui, gente Tá bom Ai, calma aí Espera, deixa eu falar um negócio Cadê a nossa mãe? Sumiu Vamos Vamos procurar ela Meu pai Achamos Achamos Vamos Vamos subir de escada de novo A gente A gente apertou o número errado Do elevador E fomos lá pra cima Ela vai ficar aqui Vamos Do bom do elevador? Vai Pode Poder a mãe do elevador de novo? Não Um de escada mesmo De escada Vamos 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 A gente vai explorar a loja por aqui A gente vai lá em cima Explorar a loja A gente vai Cada canto com vocês Agora a gente está aqui Agora vamos para as partes Vamos Vamos Aqui chegamos Gente, aqui tem cada canto Tem muito Calma Vamos 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 Gente, calma aí Olha que grande Gente, vamos Vira Que Não Gente, a gente está vendo um lugar ali Olha A gente está Não sei se vocês estão conseguindo ver uma porta ali Vem Nicola Para Vocês estão conseguindo ver uma porta ali Está com vontade de entrar nela Vamos 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 Silêncio Vem, Nicola Vem, Nicola Nossa, hein? Tem gente, eu estou com vontade de entrar nessa porta aqui Vem 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 Tem cada coisa de menininha Mas a gente não pode comprar As fofuras de menininha Porque o meu irmãozinho é piazinho Ele tem 3 meses, é muito lindinho Gente, tchau Até o próximo vídeo A gente vai continuar explorando a loja A gente se perdeu Essa aqui é a parte 2 Se você ainda não viu a parte 1 Vai lá e veja que está muito legal Se inscreva no canal Dê um like E tchau, tchau